Eu acho ela incrível, eu acho ela maravilhosa e hoje ela é capa da em voga no Mood, Hilo. A gente escolheu ela porque tem tudo a ver, uma pessoa que mistura moda, mistura marca internacional com nacional, com fast fashion, com grife. A gente vai mostrar várias pautas Hilo. A gente vai mostrar o Toss, que é um grafiteiro que começou grafitando e hoje vende obras de artes incríveis. Enfim, tem várias pautas. Viveram europeu barato, veram europeu caro, hotéis de charmes pelo mundo gastando pouco. Mas hoje o que a gente vai mostrar pra vocês é ele também. O tema da revista é Hilo, então a nossa capa é uma pessoa Hai, que vive no mundo Hai, mas com uma atitude louca. A gente pegou transparências, a gente pegou texturas, a gente não quer estampas. Por exemplo, olha essa peça, gente. O mundo incrível. A gente quer pouco acessório. Vai ser sempre assim, uma peça e um acessório. Ou às vezes só um acessório. Olha esse casaco lindo, Mara, na Boteca Imeneda. Exatamente, misturar marcas internacionais com marcas do Ceará. Sou Saulo Fonseca, maquiador. É uma beleza mais iluminada, sem muita cor, porque as roupas têm muita cor. É muito colorido, muitas roupas muito diferentes. Então é uma beleza clássica, de bonita, simples e luminosa. Na verdade é esse tom sobre tom sobre tom, que é uma coisa mais moderna. Usando mais tons pastéis. Mais na boca, mais essa coisa bem dourada, bem verão. A gente tem uma matéria sobre raiô com a Helena, que é linda. E é super chique, mas ao mesmo tempo ela é jovem. Então a gente vai fazer umas fotos bem modernas. Mais inspirado mesmo nesse clima moderninho. De uma menina que se veste bem, mas que tem um mood super fã, super divertido. E eu espero que vocês gostem. Oi gente, agora eu já estou quase pronta para fotografar o primeiro look. Só acompanhar tudo pertinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente está aqui vendo as fotos. Quase não precisa de photoshop, não. Quase não precisa de photoshop. Ela é incrível. Na verdade não precisa. Estou gostando muito, estou gostando muito. Acho que está linda. A Helena é facílima de trabalhar com... Não, ela é muito fácil. Ela é maravilhosa. 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 A gente acabou indo para um caminho mais fashion mesmo. A gente queria fazer uma coisa de lifestyle e a gente decidiu depois... Mais fashion, mais divertido. A Helena, na verdade, fala muito bem sobre isso. Absolutamente fashion, mas ela mesmo está super jovem, super inteligente. A gente trouxe essa pegada, mas a gente trouxe para tudo para dentro do estúdio para justamente ter uma unidade. E eu acho que aqui a gente vê uma Helena meio como ela é. Ela se veste muito bem, mas ela é divertida, ela é jovem, ela é fresh. Música 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 Luz aí